Não sei por que você se afastou Está sofrendo tanto assim Não sei por que você fica aí Jesus te ama Ele quer te salvar, viver é bom Melhor é com Jesus nesse barco aí Me diz até quando você vai ficar se enganando Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar Não sei por que você se afastou Está sofrendo tanto assim Não sei por que você fica aí Jesus te ama Ele quer te salvar, viver é bom Melhor é com Jesus nesse barco aí Me diz até quando você vai ficar se enganando Jesus vai voltar 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 Música